Com o advento da nova lei 14.071, que mudou novas regras de trânsito, tivemos que convidar aqui, para capacitar nossos agentes e os policiais militares que fazem parte do trânsito aqui de Penedo, o Major Amancio e sua equipe. Para que? Para que passasse as novas regras que foram estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Então nós temos 40 leis, já que modificaram o Código de Trânsito Brasileiro, e nós estamos aqui tentando repassar isso aí para os agentes, para que eles sejam mais capacitados, que eles aproveitem o máximo e que ele possa realmente colocar isso em prática aqui na SMTT Penedo. O prefeito Ronaldo não mediu esforços em contratar empresa que trabalha com o trânsito, então está capacitando nossos agentes, queremos isso para estabelecer o melhor para Penedo, crescendo junto com o seu povo. Tchau!